Oi meus amor, vou abrir as primeiras, as primeiras mimos do ano de 2017 pra vocês verem, primeiro mimo de 2017 vou abrir agora pra vocês e vou ler pra vocês o cartão de uma vizinha minha, tá? é uma vizinha minha? vou ler seja essa pessoa que a senhora é, simples, humilde, Deus é maravilhoso feliz Natal pras suas netas, pra Cris, pra Pathy, pra todos aí eu vou ler aqui a mensagem acredite nos seus sonhos, siga em frente porque Deus é contigo fortaleça sua fé e nunca esquece o quanto você é importante feliz Natal e um próspero ano novo de Vera, de Douglas, da Mislene e da Caroline ó, beijo pra vocês, eu amo vocês muito obrigada pelo amor e pelo carinho Vera, Mislene, Douglas, Caroline um beijo pra vocês amei vou guardar pra sempre com muito carinho, meus amores tá? os vizinhos meus, gente esse é um vizinho meu que mandou são umas bênçãos de Deus também ó, agora eu vou guardar agora eu vou abrir essa caixa aqui é da Joyce a Joyce, gente é de Anápolis aí cagou é G-O Anápolis vamos abrir pra nós ver, gente o que que tem nessa caixa da Joyce nós vamos abrir juntinho, meus amores nesse ano nós já vamos, já abri pra ver o que é na caixa da Joyce eu gosto, não vou estragar as etiquetas já tá no esquema depois eu tiro a etiqueta pra guardar então nós vamos ver, tá? vamos ver, gente nossa, que lindo lancheira pra Rebeca olha que lindas da Frozen e da Elsa lancheira olha, gente lancheiras pra Manu lancheira pra Manu olha, gente, que lancheira linda Cajói se mandou nossa, essa lancheira é tão chique que parece mais uma uma mochila de tão linda que é vamos ver esse aqui meus amor vamos ver vamos ver de quem é essa aqui é uma bolsa é uma bolsa a Joyce falou, né, Paty? linda a bolsa, olha linda a bolsa de marca curta eu não sei essa bolsa deve... vamos ver de quem que é e a Joyce mandou, gente uma fantasia linda demais nossa linda demais uma fantasia de borboleta para as crianças uma fantasia de borboleta ué olha que bolsa linda gente do céu linda a Joyce olha que linda eu acho, gente, que a Joyce mandou alguma coisa e escrevida para a Paty porque eu não estou vendo carta da Joyce para a gente saber ai que lindo ai eu queria abrir para saber o que é é um caderno com o meu nome Rubia lindo demais nossa que coisa linda olha todo decorado olha olha ela fez um caderno todo decorado olha que coisa linda e do lado de dentro tem várias páginas várias páginas enfeitadas olha olha toda decorada poxa poxa esse caderno que servia até por livro de quem vem me visitar para assinar os livros eu amei ô gente eu não sei o que é isso aqui deixa eu ver eu acho eu acho que é uma toalha de mesa tá um desenho aqui ó é uma toalha de mesa tá escrito algumas coisas em inglês Cristina 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 ó tá escrito alguma coisa é coisa de natal porque tem uma arvezinha tem umas bolinhas lindas 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 demais Joyce o que é isso aqui olha é um joguinho das crianças que legal é tipo um totozinho que a criança faz assim ó pra poder as bolinhas pra poder encaixar todas as bolinhas ó ó que brinca olha que lindo pra criança também a Joyce mandou uma caixa de coisas que faz criança nossa o que é isso aqui que gracinha olha é lindo olha que lindo deve ser pra fazer um quadro olha que coisa linda gente fica lindo tá lindo num quadro olha lindo demais lindo demais isso aqui eu não sei ah isso daqui eu não sei a Paty vai ver o que é parece que é um óculos infantil pras crianças parece um óculos de coisa de natal olha pras crianças Joyce coisa muito linda olha que de espátula olha que de espátula boa gente olha lindo Paty vem ver olha aqui que coisa linda olha que lenço gente olha que lenço chique lindo olha um lencinho sempre dá um um jeitinho a roupa as vezes sua roupa é mais simples não tem carta a Joyce não mandou uma carta aí eu vou botar eu tô achando gente que dentro dessa aqui tem duas fantasia vou tirar pra vocês meu Deus do céu eu tô achando que uma olha uma fantasia da Frozen ó uma fantasia da Frozen olha uma fantasia da Frozen nossa senhora as crianças vai amar e a outra fantasia é da Borboleta olha que lindo nossa olha que gracinha a outra deve ser da Manu olha a fantasia da Borboleta tem asinha tem tudo olha que lindo lindo demais lindo demais vou deixar pra elas verem vou deixar a parte tá aqui na sala a parte tá aqui na sala cuidando trançando o cabelinho delas começando a cuidar do cabelinho das crianças tá domingo minha filha tem que tampar nos cabelinhos tem que ajeitar tudinho por causa de escola vou deixar aqui tudo pra ela vir olha a fantasia da Frozen o vestido da Elza não sei se é a Elza a de roupa azul a Elza né Paty vou deixar pra ela ela ver direitinho lindo 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 demais mesmo muito lindo adoramos Joyce muito lindo lindo demais achei linda essa mochila espaçosa ah meu Deus tem coisa dentro da mochila ué é o narizinho do papai noel olha o narizinho do papai noel que lindo dois narizinhos do papai não isso aqui olha que coisa linda um amolador de faca em forma de tomate vou deixar aqui um amolador de faca em forma de um tomate coisa muito linda mesmo gente que lancheira linda Joyce do céu ah tem coisa com é engraçado engraçado só que eu não sei pra que que é não que lindo que que é isso será eu não sei que que é olha ó isso aqui também não sei vou deixar aqui que as vezes a parte vai saber que que é eu não sei que que é a parte vai ver que que é lindo lindo demais parte você tem que ver a lancheira que as crianças ganhou as coisas que as crianças ganhou olha que lindo olha olha que lindo Joyce amei mesmo muito lindo esse aqui agora meus amor por que que bolsa chique olha olha a bolsa olha essa bolsa olha essa bolsa muito linda olha essa olha essa olha essa aqui olha essa que bolsa bonita nossa linda 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 demais linda demais todas as duas o lenço então meus amor agora nós vamos abrir mais uma caixa que essa caixa é da Raquel Teixeira a Raquel Teixeira a Raquel Teixeira é de Cris e uma Santa Catarina tá Cris e uma Santa Catarina vamos abrir então para nós ver o que que eu a da Raquel vou abrir vou abrir agora nesse vídeo três caixas porque aí nós já pega já abre quando tiver mais de uma nós já faz um mutirão e abre elas tá faz um mutirão abre três e duas e nós fala tá a gente vai fazer assim essa aqui está bem mais fácil de abrir tá meus amores então vamos abrir vamos abrir vamos abrir da Raquel tá tem carta da Raquel vou ler a carta por último panetone de fruta cristalizados ó que delícia a gente adora esse panetone de fruta cristalizados é tão bom batata espalha batata espalha a Raquel mandou pra gente uma caixa drupa de bombom lacta ai que gracinha colorau colorífico isso é uma delícia você botar acontecendo olha aqui azeitona azeitona adoro botar umas azeitoninhas pedacinho no empadão que fica gostoso fica saboroso molho de tomate adorei é gelatina para as crianças que é tipo dentadurazinha tipo dentadurazinhas esse amendoim japonês aqui ó ó meu marido ama esses amendoim japonês ué butter toffes butter toffes já é bala olha bala butter toffes butter toffes vou ler alguma coisa que eu estou vendo agora mesmo nescau nescau olha gente coco ralado coco ralado vou ver qualquer hora dessa eu vou fazer um cuscuz para gente cuscuz doce olha que gelatina chique para as crianças doce goma ó para as crianças doce gomas queijo ralados queijo ralados ótimo o colorífico ótimo adorei eu vou fazer um peixe se você botar colorífico ele fica tão gostoso o peixe extrato de tomate elefante extrato de tomate olha que beleza ó coletame de legumes coletame olha de ervilha com milho isso aqui é bom você botar no salpicão umas coisas assim ou até na salada de maoné humm esse tempero é bom sabor a mim isso dá um gosto bom se você botar só isso na carne fica uma delícia dona rúbia hepate é creme corporal paixões olha pra mim papate pra mim papate dois leite condensado olha leite moça veio uma uma embalagem eu vou ver o que é dentro papá ai meu Deus eu queria isso parece que você deve ter ouvido eu falar em algum vídeo a benção do senhor é que enriquece ele não acrescenta dores é verdade é uma caixinha gente de aquela aquela caixinha de surpresa que te dá a palavra por dia que você tira cartãozinho eu era doida pra isso eu tava doida nisso adorei ai você pega você tira de surpresa uma palavra ai eu tirei ó eu tirei uma aqui eu vou ler pra vocês que eu tirei essa primeira amarela ó porque nada trouxemos para esse mundo é manifesto é é manifesto é que nada podemos levar dele tá falando aqui no livro de segunda Timóteo 6 7 então é verdade mesmo a gente não traz nada a gente não vai levar nada mas a nossa atitude vai contar no juízo final né ai que delícia um quinó bastante refresco tem de bacaxi tem tangue de bacaxi tem tangue de uva tem tangue de laranja tem tangue de manga amei ó bastante uma caça de caldo de quinó de galinha então eu vou ler as cartas agora eu quero ver essa aqui ó eu tenho a carta que eu quero ler pra vocês tá meus amores vou ler a carta vamos abrir aqui pra gente ver o que que tá nessa sacolinha vou ler primeiro dona rúbia essas toalhinhas são para a senhora fazer a senhora fazer gosto muito de ver a senhora costurando eu vou costurar tô esperando passar essas festas isso é o capricho em tudo que faz quando fizer eu quero ver beijo vou fazer assim todo mundo que mandou os tecidos que mandou os tecidos pano de prato tudo vocês vão ver tá vocês vão ver assim que gracinha que gracinha ah tadinha olha que linda botou barrado de laranja de laranja fitilho adorei olha amei muito lindo lindo mesmo caramba de melancia melancia tá lindo isso aqui melancia com banana kiwi ó ó gente a hora que eu começar a fazer o artesanato eu vou fazer bastante artesanato ai meu Deus tadinha até o saco comprou ai até o saco pra não fazer as toalhas vou fazer tudo vou fazer as toalhas tudinho pra vocês verem vamos esperar só acabar esses tempos de festa aí você recebe gente é muito trabalho nessa época ai vou botar assim tá lindo tá lindo essas estampas que você mandou lindo demais cadê o negocinho adorei amei amei muito tava querendo tá pensando oh meu Deus dona rúbia é com carinho que ele mando esses ingredientes para a senhora são simples mas são com muito carinho gosto de ver suas receitas eu e minha filha já fizemos o bolo de batata a lasanha de angu o doce de maçã o sabão de pasta e o pão o pão de fermento ficaram uma delícia e o sabão é bom demais e rende muito ele rende mesmo dona rúbia agradeça a Deus por sua vida e por ter colocado a senhora na minha vida na minha pois quando estou triste e desanimada faço uma rubioterapia pois como com o seu jeito simples e verdadeiro e com o seu exemplo de valorizar as coisas me enche de ânimo para continuar e não desanimar por qualquer coisa que Deus continue abençoando a senhora para continuar com o seu canal mesmo que as críticas venham tenha certeza que tem mais pessoas querendo o seu bem porque a senhora merece beijos e um feliz natal e um ótimo ano novo tadinha ela manda carta para a gente como muita gente mandou e às vezes chegou depois do natal tá meus amor mas recebo com todo amor com todo carinho tá vocês na minha vida e as lembranças de vocês que é uma benção aqui ela mandou uma receita para mim mandou uma receita para mim aí eu vou fazer essa receita só depois para vocês ver tá é uma receita de bolo de chocolate aqui e aqui a menina mandou uma carta para mim olá dona Rúbia quero lhe agradecer por todas as dicas nos alegrar com seus com seus vídeos cheios de amor e alegria estamos lhe mandando essa caixa com muito carinho esperando que você goste e use em suas receitas o Nescau é para você fazer uma receita de bolo que estou lhe mandando é junto uma delícia e faz muito sucesso aqui em casa desejo tudo de bom para você e sua família que a senhora que o senhor Jesus derrame suas mais ricas bênçãos sobre a sua vida a palavra do senhor disse existe amigos mais chegados que irmãos é verdade é verdade sim assim vejo nossa amizade apesar da distância sinto que lhe conheço há muito tempo um grande beijo Maria Gabriela Maria Gabriela um beijão para você também meu amor um beijo para você um beijo para Raquel tudo de bom para vocês e Deus abençoe vocês também tá tudo de bom amei amei até demais da conta tá não tem nada simples nada simples aqui não vocês só mandam para mim coisa boa e as coisas tudo que vem para mim eu agradeço e abençoo vocês e Deus abençoe a vida de vocês por tudo que vocês faz por mim pelo amor e carinho de vocês tá agora nós vamos abrir gente mais uma caixa que veio da Silvana Santos tá que é a última caixinha que nós vamos abrir agora da Silvana Santos então nós vamos ver o que que a Silvana Santos vamos ver a caixa dela tá adorei essa carta de vocês amei tá amei muito então nós vamos ver a Silvana Santos ó já abri tá já abri tem caixa que ela é bem mais fácil de abrir tem caixa que é mais difícil mas tem caixa que é mais fácil essas aqui tão fácil tá tá bem fácil Dona Rúbia é com muita satisfação que mando essa carta continue sendo essa pessoa sábia abençoada iluminada por Deus não mude seu jeito de ser mete o sarrafo mete o sarrafo mete o sarrafo é tem um pedaço que eu não tô entendendo eu sei que ela falou aqui que ama muito meu amor no próximo não dê releixo pra eles desova tudo ah tá mete o sarrafo nesse povo sem amor sem amor ao próximo entendi mete o sarrafo nesse povo sem amor ao próximo não dê releixo pra eles desova tudo dou altas risadas com seus vídeos assisto todos principalmente os de receita já fiz o arroz o pudim o angu o angu com carne moída e molho branco adorei é mesmo é uma delícia tá de parabéns espero que goste das lembrancinhas é simples mas é de coração somos mais de cem mil beijo 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 e nós te amamos tá é Sil que ela botou que é Silvana Sil de Silvana é Sil é isso mesmo Sil de Silvana é Silvana é assim mesmo minha filha vamos ver a Silvana mandou olha que lindo gente Silvana que lindo minha filha que lindo é um jogo de roupa de cama de lençol lençol olha lindo 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 olha gente fronha olha que lindo lençol olha aqui que lindo meus amor olha que lindo olha olha lençol lençol de elástico com 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 fronha muito ótimo nossa mãe nossa mãe que benção bom bom meu lindo demais Silvana é lindo esse jogo de lençol com essas fronhas parece até tecido de coxa né lindo demais amei Silvana ó uma meia calça para as crianças vou deixar aqui ó uma meia calça para as crianças Silvana linda deixa eu ver isso aqui kit para a cozinha kit para a cozinha vamos ver kit para a cozinha que Silvana mandou olha que gracinha olha capa do bujão de gás olha que lindo gente capa do bujão de gás lindo Silvana que lindo lindo mesmo capa do bujão adorei já vou usar no liquidificador isso protege as coisas protege tantas coisas da gente fazer você fazer uma fritura um negócio não ficar amarelando as coisas da gente olha que lindo capa do liquidificador capa para o bujão capa para o liquidificador pano para você forrar no fogão olha que lindo lindo Silvana lindo mesmo ó pano para ah pode ser um pano para o fogão pode ser um pano para cima de geladeira e pode ser um pano para a pia mas eu vou botar no armário do micro onda mas tem bastante caminho de mesa gente olha caminho de mesa lindo lindo demais ó amei lindo 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 nossa Silvana que coisa linda dois caminhos de mesa um eu posso botar no buffet que está lá na cozinha que eu botei e um eu posso botar na mesa um no fogão e um em cima da geladeira porque esse aqui é eu boto no fogão desses menor um no fogão e outro na geladeira lindo lindo mesmo e é bom essa cor aqui porque você pode botar de molho às vezes você tem que botar um pouquinho de alvejante então meus amor agradeço vocês três a Joyce a Raquel e a Silvana muito obrigado meus amor Deus abençoa vocês amei a carta de vocês Deus abençoa e não deixa faltar nada para vocês tá meus amor Deus abençoa tudo de bom amei os presentes ó beijo tudo de bom para vocês e feliz 2017 2017 para vocês meus amor eu vou e aí